Caminhar pode ser considerado o exercício mais fácil para se praticar. Não exige habilidades, não precisa de nenhum tipo de investimento e pode ser feito em qualquer lugar e a qualquer hora do dia. São vários os benefícios da prática da caminhada. Melhora o condicionamento físico, melhora a capacidade cardiorrespiratória, combate a osteoporose, afasta a depressão e, lógico, tudo isso melhora a qualidade de vida. O que a pessoa tem que prestar atenção na hora de realizar o exercício de caminhada? Existem formas diferentes de caminhar? Isso, bem importante lembrar, Carla, a diferença entre caminhar e a prática da caminhada. Então, caminhar do dia a dia que você vai na rua, no centro e tudo mais. A prática da caminhada envolve um gasto energético maior. Você tem que fazer força, a intensidade é que manda no exercício. Então, é caminhar fazendo força, empurrando o chão, movimentando bem os braços, sabe, elevando bastante a frequência cardíaca para que você consiga um resultado com a prática. Como é que é a dinâmica? O que seria ideal para uma pessoa praticar uma caminhada? Fazer sempre o exercício de uma maneira progressiva, né? Iniciar, então, um pouquinho mais devagar e aumentando o ritmo com o decorrer do tempo. E a questão do alongamento é sempre interessante fazer mais pós-exercício, né? Antes do exercício, fazer algo mais no sentido de aquecimento, não alongamento, né? Mas fazer um alongamento tão pós-exercício é importante, sim. O corredor e o caminhante são muito distintos? Você que trabalha com vários alunos? Então, acho que hoje a gente tem os dois públicos, né? Tem gente que é adepta da caminhada, assim, 100%, gosta realmente de caminhar, faz caminhadas mais longas, até 612, 15 quilômetros caminhando. Para quem está iniciando, normalmente quer iniciar na corrida, a gente acaba fazendo um treino intervalado com caminhada, então acaba também praticando a caminhada nesse sentido, mas acaba migrando para a corrida, e em cerca de dois, três meses já está praticando mais a corrida. Mas tem os adeptos da caminhada, sim, com certeza. A questão do braço na caminhada, tem gente que anda com o braço para baixo, tem gente que dobra os braços em movimento, o que é, afinal, o mais indicado de ser feito? Então, a mecânica natural da caminhada é um movimento alternado de braços, né? Em relação às pernas, e a gente vê que ajuda bastante um movimento mais exagerado dos braços para você caminhar de maneira mais rápida. E daí, caminhando mais rápido, você tem um aumento da frequência cardíaca, um gasto calórico maior também. Às vezes, a gente precisa de um empurrãozinho para iniciar a prática de uma atividade física, e esse empurrãozinho normalmente vem depois de uma avaliação médica. Gilda, por que você vem caminhar no parque? É uma recomendação médica? É uma iniciativa própria que você gosta? É indicação médica, e também porque eu gosto. Quando o médico te recomendou, tinha alguma razão especial? Foi algum problema seu de saúde que ele falou, vai caminhar? O que foi? Sim, os índices estavam meio elevados, de açúcar, de colesterol, aí eu tive que obedecer, né? Bom, e desde que você começou a caminhar, você sentiu diferença? Você sentiu melhoras? Com certeza. Os índices melhoraram, eu emagreci 10 quilos. É muita coisa? É bastante. Caminhar no parque já faz parte da sua rotina diária? Faz. Há quanto tempo? Há mais ou menos uns 8 anos. O início da sua caminhada foi por uma iniciativa própria ou foi um puxão de orelha do médico, por exemplo? Principalmente puxão de orelha do médico. O Curitiba tem um clima que não ajuda também, né? Então amanhece frio, tem chuva, isso atrapalha um pouquinho? Atrapalha, principalmente quando está muito chuvoso. Então a gente tem que intercalar alguns horários quando o tempo permite, né? E daí você faz alguma outra atividade para compensar ou não? Ou se contenta com a caminhada mesmo? Eu gosto de bicicleta, andar de bicicleta também. Ou às vezes em casa, algum exercício. Bom, eu vi que vocês estão caminhando, apesar da camiseta ser for a run, é a caminhada que está acontecendo hoje, né? Por que caminhar? Você tem alguma sensação diferente? O que muda numa pessoa que caminha? É uma sensação de bem-estar, de qualidade de vida, principalmente ao ar livre, acho que faz bastante diferença. Muda alguma coisa quando você caminha no sentido de ritmo, de postura, posição de braço? Você pensa nisso, tem uma consciência corporal? Com certeza. Eu sou fisioterapeuta, então eu me preocupo bastante com isso e a ergonomia da caminhada faz bastante diferença. Você acha que você caminha da forma correta? Sim, sim. Aprendi caminhada da forma correta, sim. Como é o professor, ele ensina, como você deve passar as passadas. A tua postura, principalmente postura, né? Porque eu tenho problema de joelho, eu tenho patela, problema de patela. Então eu parei de correr para caminhar mais. Adalberto, há quanto tempo você caminha no parque? Mais de 20 anos, 30 anos talvez. Sempre caminhando ou tem a corrida junto? Eu corria bastante, até uns 10 anos atrás. Daí tinha problema no joelho e agora só posso andar. Você teve uma orientação médica? Como é que foi isso? Fui operado do joelho menisco, só que nunca melhorou, então eu comecei a andar. E se o foco é a corrida, o começo é a caminhada. A caminhada é um fator fundamental para quem quer correr? Com certeza, a gente tem que começar a caminhar para depois ir subindo a velocidade, o tempo, para começar a correr. Quando você caminha no parque, você tem consciência corporal? Você pensa nos seus braços, na sua postura, na respiração? É o ideal, porque daí trabalha o corpo inteiro. Então tem que estar com o abdômen contraído, a postura também, porque é muito fácil você ter algum problema na coluna, principalmente na cervical. O negócio é olhar para o horizonte, né? Não dá para ficar olhando para baixo, né? É verdade, é verdade. Não tem trigo de tropeçar. Aqui o parque é bem, a calçada é muito boa para correr, então é só olhar para frente e caminhar. Bem, e se você aí continua sedentário, pense bem, consulte um médico e busque uma companhia para começar. Uma boa caminhada pode mudar sua vida. No próximo bloco tem Sinuca, os Feras do Paraná, caminho do Campeonato Brasileiro. E logo mais as emoções da maior ultramaratona de mountain bike das Américas. A gente está de volta num instante. A gente está de volta num instante.